Olá pessoal, essa impressora aqui é a L3110, conforme o vídeo anterior que eu tinha mostrado, quando tem essas duas luzes almofada, tá? Então nós vamos fazer o reset agora no computador, são dois serviços, resetar ela e lavar a almofada aqui que eu acho que é o melhor né, do que trocar, aqui tem um parafuso que você tira aqui e outro aqui ele sai, só lavar aqui e retira, são retalhos né, de almofada, com cuidado, depois monta direitinho, eu tenho um vídeo mostrando como faz isso, tá? Então não basta só lavar a almofada, limpar ela ou trocar, tem que fazer o reset, vamos lá fazer o reset dela. O reset nada mais é que é o, vai zerar o computador dela, antes de executar esse programa aqui, adjunto o programa, você tem que desabilitar o seu antivírus por 10 minutos, não esqueça isso, porque senão ele vai comer esse programa aqui achando que é uma ameaça. Então adjunto o programa, duplo clique, aí próximo passo, select, lembrando que precisa estar com o USB instaladinha, impressora, tudo ok, tá? Então está com o USB ligado, usando o computador. clica aqui no nome, L3110, clica na porta, aí você, eu tenho várias impressoras, o seu já vai aparecer, o meu, ó, já apareceu aqui. Então clica quando estiver assim, ó lá, L3110 e a porta, dá ok. Particular, Just Modern, Wasting Cad Counter, ok. Clica nesses dois itens aqui, ó, e checar. Olha lá, ele já fez aí, a checagem, novamente clica nos dois quadradinhos, e inicializar. Vamos aguardar, ok. Olha lá. Por favor, desliga a impressora, vamos lá. Desliga. Liga ela de novo. Olha o carro como anda. Olha lá, destravou. Mas é o que eu estou falando, não basta, você tem que limpar aqui, hein, porque se você só destravar, ela vai continuar, ela vai continuar limpando. Aqui dá ok, ok. Finish. Fecha tudo, aqui dá, fecha tudo. E vamos lá no iniciar. Dispositivos, impressor, e ver se está tudo, se ela está escrito pronto para imprimir. Vem aqui, ó, clica com o botão direito. Preferências de impressão. Manutenção. Status monitor. E aqui, olha lá, está pronta para imprimir. Então, então não esqueça. Resetor. Se você levar na Epson, vão cobrar 280, 350 reais. Tá? E não esqueça de limpar a almofada. Forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí